e já um pouco estamos aqui é muito massa não sei tu escute isso quando quando a pessoa entra pelo programa assim fala uma voz de robô assim de mulher assim né que contigo é e aí e aí voltei estou de volta então caiu né porque é assim né Live assim espontâneo nunca nunca dá certo e por isso que é ao vivo tipo você vê nada nada ao vivo deu certo na vida assim TV ao vivo não existe não existe também viu eu digo isso porque eu faço TV ao vivo também às vezes já entrei na televisão ao vivo para apresentar uma notícia e aí o meu microfone não funcionou e eu tive que sair do ao vivo para gente ter o microfone e chamou comercial exatamente isso faz parte do ao vivo faz parte do ao vivo a gente foi fazendo isso né agora tipo foi só comercial rapidinho mas também assim a gente tá perto do do nosso final é muito rápido uma hora no estante passa na hora no estante passa Daniel sem 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 som no momento mas vai vai rolar temos até uma vinheta por perto do final do chão então estamos agora agora sim Foi muito bom, né? Não, meu irmão, não fez nada ainda Eu só fiz propaganda No site do RPG A gente falou sobre o cyberpunk Sobre o jornalismo e fake news E o cyberpunk é agora A gente não falou nada, tu foi embora Passou meia hora fora e volta agora E quer ir embora já de novo Caiu, perdeu os óculos É mesmo A continuidade E aí ele mal chegou Já tá dizendo que vai embora Não, não, eu vou embora não É só pra dizer que tipo É só pra dizer que aconteceu muita coisa Isso só E você encada, eu encada A gente tem que fazer mais programas como esse Tem que abrir um podcast Um talk show, um podcast Do Reactcast Um nomadcast Qualquer coisa assim Pra gente falar Isso Que é uma coisa que Queria agradecer Eu não tô encerrando, não É tão depois de encerramento Mas não é, não Tem cara de encerramento Parece encerramento Mas não é Eu acho que Rieg quis terminar naquela hora É por isso que ele desligou Ele deixou a gente Foi Obrigado Não conversou nada Ficou conversando bem pouquinha coisa Todo mundo que vive Aqui nessa minha área Que sabe que internet É um negócio volátil Que existe e não existe ao mesmo tempo Mas eu tava querendo agradecer Na verdade Antes de fechar E tipo Que vai ser mais à frente Agradecer Definitivamente não vai ser agora Não vai ser agora Que agradecer Diogo Pelas referências De RPG Inclusive o livro Do Cyberpunk 2077 Porque deu bastante inspiração Pra nossa roteirização Do jogo Tipo Que foi uma parte muito difícil Tipo Assim A pessoa tem a ideia geral Mas fazer em detalhes E tal E tipo Pensar no mundo todo Então me deu um grande insight É massa né Porque o RPG Ele dá uma ambientação E ele mostra um pouco Das regras De como funciona Uma sociedade daquele tipo O que as pessoas fazem Naquela sociedade Então você acaba Não é como se você tivesse É como se fosse um livro De regras Pra aquele ambiente E não um livro De literatura convencional Você acaba entendendo Como é que é O funcionamento da coisa Sem ter que ler uma história Você tá lendo literalmente Um livro de regras A sociedade funciona assim É massa Muito bom É muito bom Porque funciona tipo Como estilos de música né Tipo Se tu toca rock Se tu toca metal Se tu toca samba E tal Tipo assim Tem um mundo ali Você habita E você interage Dentro daquele mundo Sim Muitas coisas convergem Mas não tá acabando né Rieg? Não, não, não Eu tava só querendo Eu só queria Porque sei lá né Tava só querendo começar Já com isso Assim com amor E carinho Porque essa coisa De ter as regras Do universo Expandido assim Realmente me fez pensar Muito bastante Sobre a ambientação Do jogo E tipo É uma coisa Que a gente vem discutindo Bastante né Com designer e tal E programador É isso né Tipo O motivo Por qual as coisas Estão acontecendo no jogo Assim e tipo Tipo pensando Se fosse na vida real Tipo como é que seria Tipo É um exercício Exatamente como é no RPG É tipo O que é que uma pessoa De verdade faria Numa situação como essa É uma frase muito comum No jogo É tipo assim Vocês estão assim Assim E agora O que é que você faz Então você tem que pensar O que é que você faria Naquela situação O que é que seu jogador Faria naquela situação E isso cria Estrutura narrativa Que você pode usar Para um jogo Que não seja Só do RPG Seja um videogame Até mesmo Para a literatura também Tipo Tem Sabendo das regras Assim É massa Assim Toda a contextualização Das cidades Tipo Quais raças Tem Não sei o que Tem algumas coisas Que são comuns Né Esse site também Ajudou bastante TV tropes Ah adoro Tipo Que tem As várias exemplos De cyberpunk Assim Mangá E tipo Quadrinho E filme Música Não sei o que Tipo As regras Dos universos E coisa que tem Sempre em comum Com Meu querido Pony Meu querido Pony Vai sair um RPG Dele viu Pela Hasbro Também A Hasbro já anunciou Vai lançar O RPG De meu querido Pony Faz sucesso Os bronies Os bronies Os ponies Os bronies Os bronies Tô com fome Os bronies Os bronies E toda 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 Subcategoria Assim Tipo Retrofuturista Tal E ciperspaço E poi cyberpunk Pre cyberpunk Steampunk Acho que você falou Também De uma série Brasileira Steampunk Sim sim É o Brasileiro Steampunk É louco isso Ser alguém Interessado Acho que era na Amazon Tinha na Todo Vapor Não tinha Essa série Faz parte Dessa história Brasileiro Steampunk Surgiu como um livro Na verdade De um brasileiro Do Enéas Tavares Ele Simplesmente Pegou Porque o Steampunk É aquela reimaginação Dos personagens Do século XIX Lá na Inglaterra Principalmente Na Europa Só que como se As coisas a vapor Tivessem evoluído demais Sim Total Então você tem Por exemplo Nas histórias De Steampunks clássicas Você tem Os personagens Do Conan Doyle Você tem O Sherlock Holmes Todo aquele imaginário Do século XIX Europeu E esse cara O Enéas Tavares Ele pegou Esse conceito Personagens Do século XIX Só que brasileiros E aí ele criou Um universo Onde o Steampunk Se evoluiu Naquele século XIX Aqui no Brasil E aí você tem Uma história Com a Juca Pirama Você tem A Capitu Você tem Todos os personagens Da literatura brasileira Do século XIX Nesse universo fantástico E é massa É uma coisa nacional Que deu certo Tanto que Começou com uma série De livros E virou uma série Na Amazon A todo vapor Eu vi Acho que eu vi A primeira temporada Até a metade Não vi toda não Isso É a primeira A todo vapor Mas é isso Quem quiser conhecer mais Sobre o Steampunk Tem brasileiro fazendo Enéas Tavares Propõe aí Brasiliana Steampunk Recomendo Eu li o primeiro livro E comecei a ver a série Não terminei ainda Acho que no Amazon Ficou com o título De A Todo Vapor A Todo Vapor Isso Na verdade É um projeto É um projeto Ousado Porque Primeiro Ele tinha pensado Em fazer uma adaptação Do livro dele Ele tinha o livro Ijucapirama E ele queria adaptar Esse livro Desculpa Ijucapirama é o livro clássico E Ijucapirama é o livro clássico O dele é Ijucapirama Marcado para morrer A reação dele E ele pegou O livro E aí propôs O pessoal queria pegar Esse livro E transformar em uma série E aí ele fez Não Por que não A gente Em vez de pegar esse livro E transformar em uma série A gente fazer uma série original Com uma história original Utilizando os mesmos personagens É uma expansão do livro E aí deu certo Então assim Isso aí são as imagens Do A Todo Vapor Steampunk brasileiro Essa aí é a Capitua Inclusive Capitua lá do Bentinho Essa daí E aí é isso Ele expandiu o universo dele Transformando em série Então são obras complementares Não é uma adaptação do livro É uma obra a parte Então é massa Você tem um universo expandido Do brasileiro É um spin-off É como se fosse um spin-off Do Não é nem um spin-off É um Faz parte do mesmo universo São histórias complementares Do mesmo universo Então É um spin-off E não é ao mesmo tempo Então depois Vai sair um quadrinho Que usa esses personagens aí E avança nesse plot Só que em vez de ser Na mídia visual É na mídia quadrinho Então assim É o universo expandido Do brasileiro Steampunk É massa Eu achei legal Achei ousado Fazer isso E tem que fazer mesmo A produção nacional Tem muito potencial A gente tem histórias Muito boas Que precisam ser exploradas A prova disso É que a gente está vendo Várias produções nacionais A exemplo De Cidade Invisível Da Netflix também Com os mitos Do folclore brasileiro E tem muita coisa A ser explorada A gente não tem que consumir Só o conteúdo gringo não Desculpa Rieg Você é de fora Mas o Rieg já está imerso Na nossa cultura Já tem até o passinho Do funk No clipe do Rieg Assista no YouTube O Rocket of Love O passinho está em qual? Está em Rocket of Love É Rocket of Love É isso aí No próprio Falando de A brasileira Rieg Até mesmo O Nomad Soul Nós temos aí Personagens completamente brasileiros O Zafino Amare Então assim O Yordes O Brasil Como? O Yordes também O Yordes sim Sim São três personagens Baseados nessas três pessoas reais Pois é Que a gente persegue No sentido tipo assim Gosta e explora musicalmente E a gente toca tudo junto Pois é E tem potencial de expansão A gente está vendo Hoje em dia Tudo dá para se expandir Tudo tem que ser cross-media A própria Rieg Já começou a cross-media Com filme Projeções de palco E disco ao mesmo tempo Agora com o jogo também Então É o nível multiverso Do Rieg É o que mais Eu acho que me impulsionou A gente para o game Foi essa possibilidade Eu acho que Quando alguém chegou com a ideia Vamos fazer um game Aham Pode crer Vamos fazer o próximo disco Foi por causa do game Porque justificou o game Foi foda Esse é qual? Esse Outro jogo Daqui Da 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 Sim É É É É É É É Não sei dizer É É É É É É Isso é Sertão Profundo Talvez seja isso Talvez seja isso Mas esse é de Pernambuco Não é? Eu acho que A produção É Mas cadê? Não é esse não Na verdade Lampião Verde Foi que é Outro parado Já é outro jogo Já é outro jogo Tem muitos jogos Cadê? Mas talvez seja Acho que é É esse aí Que tem a trilha de Do ator, né? Eu acho que sim Eu acho massa Essa convergência Das mídias Assim De cada cabeça Pensando em trazer O seu próprio imaginário Para dentro da história Veja só Os jogos que Rieg joga Os jogos que você joga Os filmes que você assiste Tudo isso Está sendo trazido Para ir dentro Do universo Do Nomad Soul, né? Então Rieg estava falando Dos jogos que ele jogou E que tem como referência Para o game Do Nomad Soul E querendo ou não Tem Tem as produções Que Maria Produz Para o cinema Tem as coisas Que você assiste Que você sampleia Tem os próprios personagens Daqui Que estão dentro do jogo Então assim É uma colcha de retalhos Mas que cria Uma história original A partir disso, né? É um jogo de cyberpunk Mas você vai encontrar Referência a tudo A tudo, exatamente O que a gente queria Botar os personagens Que a gente pegou de referência Que foram pessoas Que importaram Na getada da composição Nos ajudaram ali Pela vivência Essa coisa do Hiper Do Hiper Fantástico Também, né? É você botar Uma figura Real Claro que é baseado Não é igual Mas não é a mesma pessoa Mas é massa Ter um personagem Parecido com filosofia No saco Porque é uma figura Que é um MC Aqui do lado de fora E manda braba E fala as coisas mesmo Assim, critica O que tem que ser criticado E ele lá dentro do jogo É um revolucionário O cara que tá indo atrás Contra a Trebo Inc Então fazer essas associações Também E imortaliza o movimento Acho que o filme E imortaliza muita coisa Então A gente achou genial Poder contemplar Os figuras Que a gente admira Aqui na cidade Que fazem a cultura daqui Amplificar E modernizar também Pois é React Tá indo embora A gente tem regra Não, não, não Eu vou pedir mais uma Açaideira Eu pedi só açaideira Aqui, ó Se hidratem Muito bem Ok, chegou aqui O bicho já deixou Mas justamente Tipo Eu posso ser de fora e tal Mas tipo Moro aqui 15 anos e tal E tipo Já peguei dengue e tal Já tá contextualizado A tradição Isso foi todo o processo De aculturação já 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 fala até oxi É, já Oxi Não é oxi não, velho Oxi Não, é massa Tipo Eu não tava falando isso Como típica Mas eu tava falando Sobre tipo assim Muita gente tem essa questão Do ah Só vamos consumir O que é de fora Só o que é de fora Que é bom Tipo Mas não A gente tem uma cultura Tão rica Em todo lugar Tipo Dá pra você Deportar Coisas O steampunk O cara fez isso Ele importou A ideia do steampunk Europeu Pras coisas nacionais E a gente tá Num mundo globalizado Isso é possível De ser feito A qualquer momento O tormento É pra gente fazer Uma interlegação No começo É um RPG brasileiro Você vê coisas brasileiras Na construção Dos povos Do jogo Dos personagens Dos nomes Dos lugares Às vezes Mas que trouxe Uma ideia O próprio RPG de mesa A ideia do conceito Que surgiu nos Estados Unidos Então assim Não é crime não A gente adaptar E transformar as coisas Até com os filmes aqui Que rola aqui na Paraíba Tipo Noite Amarela Vermelho Profundo Que é o que vai produzir Com a galera lá Tipo Essa coisa de pegar O filme de horror E botar Como Transpor pro Brasil Tipo assim Pra linguagem brasileira Sensacional Os dois filmes tem isso Então vale a pena demais Então fazer essa transição Acho que é mais inteligente Porque no final Você tem essa apropriação De uma cultura Que tá global Mas você bota Sua característica E eu acho Que isso é mais interessante Pois é E aí é quando Quando eu conheci o Rieg Tipo a banda do Rieg E eu Caramba Nunca eu ia imaginar Que tinha uma banda De trip hop Em João Pessoa Tipo E quando foi A história da banda De trip hop Com uma música Lá no Planet Bay E tipo E aí você vê A referência De sei lá Do Rieg Que vem com as coisas Do trip hop E aí Daniel E vem Nildo Com a referência dele Completamente diferente Que tem três cabeças Distantes Aí agora A gente foi agregando Entrou eu Entrou Yuri E vem Maria Também com roteiro E a Filosofino Junto O Bravo Colô Naquela época A coleção de pessoas Que entra pra somar Cada um é um universo A parte E essa colcha De retalhos Formou O que hoje Tá se consolidando Nessa época No Nomad Soul O Nomad Soul Eu acho que é um compilado Do estudo Que eu acho Que é o resultado Desse Acho que a experiência Do BBS Que a gente fez Primeiro com o Rieg Mas depois A gente simplificou Pro BBS Que foi quando A gente começou A convidar mais gente Que eu acho Que você aparece mais A gente começa a fazer As reuniões De pensamento Do que poderia ser Que antes a gente Associava muito A um estúdio De gravação Mas a coisa Foi se ampliando Pra um estúdio De criação De conjunto De pessoas criativas Depende da ferramenta Que você usa Então tipo assim Juntar todo mundo Faz muito sentido Então ter o jogo Com essa galera Que fez parte Ali no momento No mesmo jogo beta Depois vão vir Outros personagens Também tão importantes Quanto Mas a primeiro momento A gente tá ali Meio que Pegando essa galera Que a gente conseguiu Montar o enredo Porque foi um pau Montar esse enredo Porque a gente só queria Um joguinho De ponto e clique Bem facinho Não queria nada difícil A gente queria só E aí pensar Nesse roteiro Foi uma lapada Então ter esse entendimento Como a gente começou Esse nosso cyberpunk Dessa cultura Que a gente já tem Um pouco de game Tipo assim Eu passei Quase todas as gerações De videogame Mas só quando chegou Nos playstation Mais porradão Que eu ou investi Em sintetizador Ou em videogame Eu não consegui Mesclar Eu fui para os sites Eu fui para outras coisas Mas essa cultura do jogo Como história também Como narrativa Tanto é que o jogo Tem influência Nessa coisa Da textura 8 bits Dos personagens Não são high definition Então mas Conta uma história Que é o que tá acontecendo Muito né Então tipo assim Tem uma história legal Que condiz com a nossa cena Porque isso daqui É 10 anos Porque daqui a 5 anos Tem uma banda Que fez um game Da cena local Daquele período É um retrato Do que Isso agora É tipo assim Quando eu vi um pouco Do roteiro Quando eu vi Os betas do jogo E eu vi Eu fiz essa associação Até mesmo com os clipes Quando saíram Então assim Toda referência Tem João Pessoa no clipe Então quando a gente Vai ver Rock of Love João Pessoa tá lá É um trip hop É uma música Do universal É uma música Tipo Internacional Com referências locais E o jogo É o suco O suco do BBS É o suco Do que virou Na verdade A RIEG Que começou Começou com a cabeça De RIEG E aí entrou Daniel E aí entrou Nildo E aí vem entrando Maria E aí entrou eu E veio o pessoal Que fez a produção E o núcleo de dança E aí veio o Yuri E aí vem Bravo E aí vem Camila Rocha E aí veio As danças Do pessoal Do pole dance E aí vem Mari Com a flauta E aí vem Filosofino Então tipo assim Show, meu irmão Show tem pole dance E flauta Tem Rose Tem Aileen Tem Carla Tipo assim Meu irmão Se a gente sair Vem a estampa de Maíra Tipo E o Esse Nomad Soul Esse compilado Que é clipes E disco E jogo É um suco disso Isso aí Foi transformado Num bolo Você gosta de bolo Então você vai Gostar bastante Do Nomad Soul Zero Tanto disco Quanto EP Quanto jogo O engraçado É que cada disco É uma formação E cada disco Quanto mais história Quando o RIEG Foi começando sozinho Foi uma história Depois virou uma banda Que era Eu, RIEG Filipe Augusto e Nildo Aí depois sai Filipe Fica só os três Aí depois Nildo Também tem que sair Fica só Mas em cada momento De saídas E de entradas Rolou uma parada Muito massa Porque Nildo Teve que se ausentar Porque ele estava morando Fora na época E os corredeiros Mas muita gente colou Tipo Tu, Yuri Saca Mari Filosofina Tudo somando Com a banda Não necessariamente Precisando tocar O tempo todo Mas tipo assim Os shows A gente chamava Porque fazia sentido Saca Vamos pra lá Vamos lá Vamos tocar Vamos estar junto lá E essa coisa Tu, a narrativa da RIEG Foi muito importante Porque ele estava Com muita informação E aí concatenou E você em RIEG Afunilou A história Da fita cassete E depois já sempre Ficou pro game E agora você está fazendo RPG Porque tipo assim O jogo tem continuação Então possivelmente Essas narrativas Elas vão se cruzar E se pudesse se cruzar Em mundos diferentes Tipo assim Se a próxima história Fosse um quadrinho Ou um RPG É sensacional Tá ligado Tipo assim O mundo da RIEG Vai flertando Isso me deixa Muito mais excitado Pra criar a música Porque me abriu Um leque agora De opção Que antes parecia Que o RIEG Estava ficando Bem amarrado Pô, a gente vai pra onde agora Pô, onde é que a gente atira Pô, onde é que a gente vai Quando o game entrou E essa galera Colocou com a gente Pô, a gente pode fazer Tudo isso, mano Então vamos embora Pois é É porque eu vejo Quando eu conheci a banda Tipo, eu conheci Como uma banda musical Era só a banda RIEG Então tipo Ah, legal Uma banda de trip-hop Eu gosto de trip-hop Escuta muito trip-hop E curtei saber Que tem uma banda de trip-hop De uma pessoa Aí eu vi que era um pouco Mais do que isso Porque era uma banda E tava se propondo A lançar um disco Conceitual já de cara É um negócio ousado É um negócio ousado E tem Existe um desafio Tipo assim Vocês estão Vocês vão aos poucos Elevando o nível da coisa E aí você não quer fazer Menos do que aquilo Que você já fez Então você começou Lançou um disco Que é um álbum conceitual Com história completa E saiu junto com o filme E agora Esse é o novo piso Qual é o próximo teto Que a gente vai atrás Agora vai ser um jogo Com um disco E depois disso Vai ser o quê Então vai elevando O nível da coisa É E amplificar Tipo assim Nunca imaginar Que em 2021 Um RPG Tomar uma dimensão Que nem tomou agora Que nem você me explicando Faz total sentido Você conhece pessoas Nesse modo Você vai Mais divertido Pra galera interagir E eu acho Que consequentemente O que vai citar É outra proposta Dessa linguagem É tipo assim O RPG é cativa Eu acredito Porque coloca você Como protagonista Daquele universo É Você é protagonista De uma história Que você tá criando Dentro daquele mundo Que você gosta E esse mundo Pode ser qualquer mundo Você pode jogar um RPG Em Senhor dos Anéis Você pode jogar um RPG Em Harry Potter Você pode jogar um RPG Inclusive no mundo Que você criou Então assim É o que eu penso Em um dia fazer Talvez Pra mais pra frente É transformar Querendo ou não Nem que seja Duas, três sessões de jogo Da gente jogando No universo do RPG Pra gente sentir Como uma pessoa Que vive no universo Do Nomad Soul Sim O que é que ela faria O que é que ela Pensaria Como ela vive Quais são os desafios Que ela enfrenta Naquele mundo A gente vai ter que conversar Contigo pra continuação Ali do jogo Porque ainda vai precisar De bastante amarrações De ideias Porque a gente tem Mais ou menos Um princípio Um norte geral Do que é a ideia Assim O que motiva O personagem A seguir E as ações Que fazem ele seguir Mas ali o enredo A gente ainda tá amarrando Ainda tá ali No meio do processo E também levou um pau Porque a gente não sabia Como é que ela Fazer um game de verdade Então Valdemir II Que tá fazendo A programação toda Tem certas coisas Que a gente falava Como leigo pra ele Ah, troca isso aqui Mas é um código gigante E uma mudança dessa De vez em quando O que eu tô falando É isso aqui Então tem que começar A configurar O que significa Cada adjetivo Que a gente fala Sincronizar isso A gente fez a trilha Do nó do diabo Muitas vezes A gente classificava O que a galera falava De um jeito Interpretava Fazia trilha Eu não mostrava Não, mas não é isso Tem que ser tal coisa E o adjetivo que usava Era o adjetivo Que a gente tava usando Como referência Não, não é isso Não, então o que é isso Pra você O cara Ah, isso aqui É isso aqui Ah, meu irmão Ah, desculpe Vou desenhar de novo Ali Então o dialeto É muito peculiar Então realmente Demorou mais tempo Que a gente previa Porque teve que Aprender um pouco Do dialeto Dos meninos Porque não sabem Quase nada Assista o nó do diabo Tá na Amazon Prime Tá na Amazon Prime Filme nacional Filme praibano Trilha de grande Para João Pessoa E é Daniel Gese lá Muito legal E é Daniel Gese Na trilha sonora Assista o nó do diabo Tá no Amazon Prime E já que vocês tem Amazon Prime Você também pode Se inscrever No nosso canal Do Twitch Quem tem Amazon Prime Pode ir Exatamente Olha aí Amazon Prime Você tem um mês Grátis Pra se inscrever Pra apoiar um canal Que você gosta No Twitch Assim Só dizendo Só dando ideia Eu não queria nem falar Que tem promoção E frete grátis Se quiser assinar agora Mas não vou falar isso não Porque eu comprei O livro assim agora Mas é justamente Esse processo De aculturação Que às vezes Rola isso comigo Que eu penso Eu sou gringo Ninguém me entende Não sei o que É muito difícil Viver Não sei o que Mas tipo Assim Tudo é uma troca Tanto Tipo Eu recebo Influência Valores culturais Dos brothers Das coisas daqui Não sei o que Como também Eu imito Tipo As coisas da banda Tem as coisas De VHS Que tipo São da Da minha Ou do nosso ponto de vista Mas pode ser Uma vivência Totalmente diferente Para uma outra pessoa Assim Assim O significado De TV antiga Sei lá VHS Coisas assim E aí Para o Para o jogo Também foi um pouco Assim Porque a gente tem Muito Assim Acho que de forma geral A gente não tem Uma referência Assim brasileira Forte De cyberpunk Então Foi nesse momento Que a gente está Tentando assim Adaptar isso Tipo No início Do negócio Do jogo Era para ser Negócio Simples Tipo Só Tem aquele jogo De esquiar Que eu tenho Saca Enfim Alguma coisa assim Alguma coisa simples Clone Flappy Bird Clone Pronto Já era Serias genial Assim Já Mas aí A ideia Ficou se ampliando Porque Especialmente Partindo dos Programadores Assim O design Assim Criando Um negócio Mais elaborado E a gente Acho o máximo Porque a gente Já acostumou Com isso Por causa do filme Essa mistura De conceitos De artes Então Tipo Assim É um processo De misturar Valores Não somente Regionais E tipo Culturais Mas também Entre artes E tal E aí Cada um tem Uma linguagem Diferente Assim E Para ficar Na mesma Sintonia Estava Pretendendo Assim Você tem Que se abrir E você Tem que Emitir Também Não é Aquela coisa Uma vez Que você Produz Um conteúdo E você Joga Esse conteúdo Para os outros A partir Daquele momento A interpretação Vai se tornar Da cabeça De cada um Que está Consumindo Então Quando você Me apresentou Quando eu Conheci a banda Eu já vim Com a visão Minha Do meu Repertório Do que eu Sabia Sobre Trip Hop Do que eu Consegui entender Da música Da letra E tudo mais Das emoções Do contexto Enquanto eu Conheci aquilo E quando eu Passei a produzir Eu já passei A ter uma outra Visão E quando a gente Joga para o mundo Que outras pessoas Assistem Aquele clipe Do filme Do 12 Ou quando for Jogar O Nome Elas vão Ter uma terceira Interpretação É outra É outra Coisa É outra Cabeça E aí E qual delas Está certa Eu diria que Todas ao mesmo Tempo A minha visão Está certa A visão de Rieg está certa Quando você Produz um negócio Para o mundo É quem está Consumindo Que vai interpretar Como quiser E eu acho Que é massa Que ter Essa questão Você falou bem Desse quesito Aí Eu acho Importante Tipo A referência Brasileira Do cyberpunk Qual é Então quando você Traz o contexto Da Paraíba Dos músicos Da Paraíba Da linguagem Português Do jogo Tipo Está criando Um imaginário Novo Para aquele Inverso Cyberpunk É mostrar Que dá Para fazer Cyberpunk Brasileiro Dá Estamos fazendo Estamos trabalhando Nesse Já já Sabe E tipo A banda Brasileira Que canta Inglês Tem 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 Mas são poucos As que fazem Sucesso Ainda Ainda Menos Então Tipo São Processos Difícils Que realmente Não é Um negócio Para todo mundo E total Compreendo Que nem Sempre a pessoa Está aberta A algo Novo Então Mas estar Nesse lugar Eu acho Massa Tipo A gente Está nessa Posição De inovação É o que mais Motiva No final Eu acho Para a criação Da React Sempre a ideia Era essa Quando foi o 12 Até a proposta sonora Tipo assim Não vamos usar a guitarra A guitarra tinha saída Vamos fazer uma parada Sem guitarra Tipo assim A gente não era nem especialista Hoje eu escuto o synth E entendo muito mais de synth Do que a gente entendia Quando a gente pensou Em fazer o disco Vamos fazer só de synth O que eu sei hoje Era muito mais massa Para aquela época Mas tipo assim Vamos fazer Mas era o ato De ir Tipo assim Vamos fazer algo Que é novo Para a gente Porque só há Vamos experimentar Só há isso Para a gente É massa Estar impresso No disco Então nessa Tipo assim Você falou das linguagens Eu entendo uma coisa Rieg Daniel Entendeu outra coisa Nessa a gente ficou Muito preocupado Qual é a menor partícula Vai ter de entendimento Da Rieg E o que vai ser entendido A gente meio que ficou Pensando nisso Assim Vamos fazer um groove Vamos fazer um funk Então a gente Minimamente queria Que a gente dançasse um pouco Então meninas Vamos nos preocupar com isso Vamos melhorar no sentido Vamos clarear E bota sempre muita voz Nas bases todas Vamos clarear essa voz Vamos deixar a voz mais nítida Porque se ela tocar no celular Ela seja uma música Que possa cantar Como é que a gente atinge Esse setor da canção também Então a gente pensou dessa vez Saca Aí vem Filosofino Vem Bione Aí vem Bicharte Aí vem Mário Santana Aí vem Maíra Rosa Todo mundo Você Todo mundo que frequenta o BBS Bravo Todo mundo que estava ali Naquele contexto Começou a influenciar De alguma maneira A letra Tipo assim Até o ponto de eu falar Eu pensei nisso aqui Em português Como é que fica em inglês Sabe E aí a Guia cantando as frases Traduzindo na hora Pô, essa frase está massa Vamos usar essa frase Então tem vários testes Que foi isso Assim, do português Para o inglês Só a tradução Ah, vamos tentar isso aqui Ah, pô, isso aí ficou legal Vamos para uma poesia de Bione Ah, essa frase aqui Da poesia está massa Pô, então vamos botar na música Sim Então a gente pensou Nessas camadas também Agora, claro, se vai funcionar ou não A gente não tem controle disso Tipo assim O que a gente espera É uma coisa Agora o que vai ser é outro E é como eu falo Quando você joga para o mundo Aí o mundo vai interpretar Da forma como ele quer E aí Já vem um outro significado A parte disso É melhor que seja Eu acho divertido isso O louco O louco de fazer um jogo É isso, né? Que O filme Já tem a interpretação Da pessoa Assim, visual O som tem a interpretação Da pessoa Auditiva Assim E o jogo É a pessoa Ativamente manipulando Aquele cenário Que você está fazendo Assim Assim A complexidade De que é fazer um jogo Assim Acho que Ainda Um pouco maior Do que fazer um filme Assim Porque o filme é linear, né? Mas assim O jogo pode ser Literalmente qualquer coisa Quando a gente foi pesquisando As coisas Porque Assim A gente também Macaco velho Assim Super Nintendo 8-bit e tal A gente teve que pesquisar Assim Como é que as coisas Funcionam hoje E aí Tipo Caralho Tem Tem jogo Que não Que não é jogo, né? Tipo É como se fosse Uma obra de arte Instalação virtual De você só passear Pelo mundo Assim Ver as coisas Dentro da Psicodelia E tal E sei lá Assim Curta-metragem E tal Um jogo Que eu joguei agora Foi Detroit Become Human Muito genial Assim, né? Que tem as São como se fosse Três filmes num, né? Que você escolhe Os valores Do cara Outro jogo Que a gente foi ver De referência, né? Foi O Katana Zero A gente Muito bom, velho Katana Zero Foi o que mais Me cativou Pelo sentido Que tem ação Eu gosto de jogo De ação De Forever Run Também E esse Tem essa coisa Da ação E tem a história Massa de entender E tem opções Tipo assim Tem uma hora Que o Ria Que tava jogando Ele falou Não, que eu já zerei Porque lá Quando o cara morre Eu falei Mas não, pô Não morre não Porque tem uma parte Do jogo Que o cara pergunta Você quer viver Ou quer morrer Aí o Ria Que lutou Quero morrer Acabou o jogo Subiu o letreiro Acabou o Ria E eu que tinha lutado Que não Então eu continuei a jogar Eu continuei a passar E eu falei E ele falou Eu zerei Cara, foi rápido demais Do jeito que você zerou Que eu tava na frente Eu tava numa secura Donada Não que acabou o jogo Não, pô Não acaba aí não O jogo continua Esse lance Que eu vou viver Vou morrer Caramba Muito legal Eu não joguei Que eu tava no zero Mas tô gostando O que eu faço Fala sobre o RPG De mesa Tipo assim O RPG é do A sigla O jogo de interpretação De personagens E o que faz o RPG Ser um jogo E não só um faz de conta É a possibilidade De você perder Eu acho que o que define Um jogo é isso O fato de você Poder perder Em alguma coisa É o que define um jogo Se você não perde É um jogo É uma brincadeira É uma brincadeira Então eu acho massa E aí ele escolheu essa opção E acabou Subiu no treino E acabou Exatamente Acabou Ele ganhou O que aconteceu A gente tava discutindo Até um dia desse Sobre videoclipes Tipo assim Essas coisas Que são meio Uma instalação digital Pode ser naturalmente Um videoclip Assim nessa mente Saca Tipo assim Você botar um personagem Que vai interagindo Ali no ambiente Enquanto a música Tá rolando Saca Você pode brincar Enquanto a Eu acho que Poderia ir para aí Os próximos desafios Os videoclipes do Rieg Ou qualquer coisa assim Videoclip interativo É Porque a gente Netflix experimentou Netflix experimentou Com o Bandersnatch Que é basicamente Com o Stranger Things Não O Black Mirror O Black Mirror Exato Que na verdade É uma evolução Do que a galera fazia Em pegamento Com aquelas fitas De finais alternativos E tal Sim Mas é basicamente isso É você ter um clipe interativo Você ter uma É muito tu, Rieg Assim Aquele personagem É muito tu É muito Virtualverse É bem sensacional Assim Mas ele é menos a ação No sentido Dessa coisa Do Do cara estriquinado Tem que ser de gelo Tem que ter uma sequência De golpes e tal Mas é tão bom Quanto no sentido Do roteiro Assim O roteiro é muito legal E o point and click E o point and click Também Mas aí realmente É muito mais parado Assim E você ter que Descobrindo as coisas E jogar com um tutorial Bem essencial O jogo do Cellbit O RPG do Cellbit Que tá virando Videogame Também é nesse esquema Né O próprio RPG De mesa dele Já era de investigação E aí quando ele transforma Isso no videogame É um videogame De investigação Então tem muito ponto e clique Você tem que ler a história Você tem que pegar as dicas Que são colocadas na narrativa Esse é muito bom também Esse eu não fechei ainda É, mas é bom esse aí Zerei outro dia Assim, mas Agora que a pessoa Joga mais Até pra pesquisar Eu posso usar essa desculpa agora Tipo Eu não tô jogando Pra me divertir Tô pesquisando O próprio trabalho Foi que a gente tava fazendo O teste do Do Nomad Soul No celular, né Jogando Uma hora tentando zerar o jogo Apanhando na última fase E aí Tem hora que eu falei Meu irmão Devia estar fazendo alguma coisa Eu pensei Não, mas eu estou fazendo alguma coisa Estou vendo os ênfres do jogo Eu realmente estou trabalhando aqui Então bora voltar a jogar Aí foi Continuou Aí você já tem Tipo Também uma visão mais crítica Assim do jogo, né Assim Tipo E estando dentro do processo de programação também É interessante você ver Quanto de variável tem Cada coisinha assim É um negócio assim Não é tão fácil não É não Que o programador ele abre Às vezes a gente faz umas reuniões Com o Valdemir Com o código aberto Mostrando pra gente Como é que tá fazendo Aí realmente Ontem ele tava fazendo no código Com uma variação do personagem Assim na tela Que era Direto no código Era uma numeração Que ele tinha que botar lá Aí o cara fica Pode crer É tão simples assim Não é só arrastar não Exatamente E tudo Absolutamente tudo Que você pode fazer Ou alguém pode tentar fazer Tem que ser programado no jogo É programado Pra ele funcionar direito, né Então assim Entender essa linguagem Tipo Às vezes a gente tá Com aquilo na cabeça Mas quando a gente vai Traduzir isso pra código Que é o código do jogo Tem que ser explicado E tipo Tem que fazer sentido E tem que funcionar Então É outro universo É outro universo Outra linguagem Outro dialeto Com o Valdemir Vários problemas de comunicação No sentido Tipo A gente falava uma coisa E ele entendia a outra Várias vezes Foi impressionante Mas aí Foi pegando uma aceita Assim no final É e tipo Enfim Acho que também É metodologia De trabalho De cada um Exatamente Tipo Tipo Até dentro da música A gente tem isso Tem pessoas que gostam De mais Trabalhar com sample Que tem as coisas Já prontas Já tipo Comprimido E masterizado Já no talo E você trabalha A partir disso E tem gente Que gosta de tocar Fazer do zero E tipo Na programação É parecido Você pode baixar Um negócio Semi pronto E tipo Adaptando Mas você tem que ter Outro entendimento De tipo Qual foi a lógica Do cara Pra chegar nesse caminho E como é que eu posso Construir em cima disso Mas se você fizer do zero Você vai saber Tipo o decor Tipo todo Todo roteiro De programação Então são métodos De diferença E você tem que respeitar Também É método de cada um E tem que encontrar O que é que funciona Pra o que você tá querendo fazer Então tipo assim Trazendo pro universo Do que eu falei No começo Do RPG Com o Tormenta Foi um pouco isso Os caras começaram Com só a ambientação Depois eles viram Que podiam usar Essa ambientação Em vários sistemas diferentes Aí colocaram Quando houve o D&D Criando as regras O código aberto Do D20 System Aí eles pensaram Opa A gente pode pegar isso Adaptar pra nossa realidade Que a gente já vai pegar Uma mecânica de jogo Uma engine de jogo Pronta E a gente só vai adaptar Pra o que a gente quer Então eles foram mexendo Nesse código livre De regras De jogo de combate E criaram um sistema novo Que se você pega O Tormenta 20 E o D&D Quinta edição Que são contemporâneos Tem uma essência Parecida Mas mecanicamente São jogos Completamente diferentes Pode crer Por mais que tenha Compartilha de informações Compartilha de um código base E é isso que o Eric Tá falando É você encontrar O que funciona Pro seu jogo Se você quer fazer Um jogo do zero Muita gente faz Muita gente Cria o seu cenário Cria as suas regras Do zero E tem gente Que pega regras prontas E adaptam Pra o que você quer E tem gente Que nem isso faz Só cria o cenário Então é É você adaptar O seu método de trabalho Pra o que você quer fazer Encontrar a melhor saída Pra o que você quer fazer Se dá certo Do jeito que você tá fazendo Copiando uma coisa E só modificando Ou você não só Criando do zero Se funcionou É o que importa É isso É massa E eu acho que O Nomad Soul É um mistura disso tudo Tem uns que fazem Pra música vem de um jeito Pro game é outro E pra composição é outra Pra letra é outra Pro clipe é outra No Doze a gente tava Ficando pilhado Na época que a gente conversou De fazer um personagem Que era um podcast Que era tipo O psicólogo do menino Lá do Doze E aí ficar narrando O que o psicólogo Entenderia do menino Abriu muitas possibilidades O Nomad Soul Ampliou mais ainda A ideia de A gente pode fazer Realmente algo novo E não tá preso Mais aquela estética Que foi o primeiro disco Que foi o Doze Tipo assim É o mundo agora É um planeta E a gente vai explorar Esse planeta Assim Às vezes vai explorar Um continente aqui Às vezes vai explorar A gente tá agora Em dois mil e oitenta E alguma coisa No jogo Mas de repente No próximo disco A gente vai fazer um disco Que vai explorar Como foi o mundo Em dois mil e trinta E sete No jogo No jogo O personagem tem que voltar Uma hora Ele tem que fazer Um percurso de volta Ele tem que ir pro passado Então As narrativas Vão se cruzando Pô É sensacional E trabalhar com sample Com recorte e tal E brincar com essas texturas Sonoras também Foi massa Nesse disco Foi uma libertação Na real Porque A gente vai ter mais solto Pra fazer música Não tem um estilo Exatamente específico Mas gostar de fazer música E aí Achei mais divertido também É massa Quando a gente criou Esse escopo grande Da coisa Pode ser explorado agora Cada pedacinho É o game Tipo assim Não ser essa coisa Eu e Rieg No game Tipo assim É o mundo que tá acontecendo Ali De repente Ele vai pra um continente Como você falou Mas ele pode ser um quarteirão Assim Vamos fazer Sobre ali Eu posso fazer isso Ou posso ampliar Saca Então O cara Ficou muito mais divertido E a gente gostou disso A gente foi pra Sousa Uma vez Eu, Rayan E Rieg E a gente parou Parou num canto Pra comer No meio da estrada Assim E a galera Olhou pra gente Assim Alguma hora Alguém perguntou Mas vocês acham Que a gente faz o que Aí A moça falou Ah Vocês são aquela galera Gamer do YouTube Né Caralho Pode crer Não tem o jogo ainda Você sabe De tocar Então ok Tudo bem Pode confundir Não é música Pode crer Mas depois Tudo convergiu Né Então realmente Tinha que fazer um game Pra funcionar mesmo Faço demais Tá sendo muito bom Fazer parte disso E vamos botar pra frente Toda essa etapa Masa demais It's too much mass Massa demais O agudo é o melhor O cara não espera mais nada Too much mass Too much mass Mas aí Agora que realmente É perto do fim Ah não Mas agora A gente conversou de verdade Agora Answer é de mentira Answer é só bot Não tu nem ficou na live Ficou só eu e o Diogo Conversando meia hora Mas fiquei Agora rolou mesmo Agora rolou Eu vou precisar Eu vou precisar Na verdade sair Porque eu tenho Outro compromisso aqui Mas eu acho que Eu vou começar a encher o saco De vocês Pra ficar participando Dessas lives agora Ia ser massa Eu não acho ruim Não vai nem encher o saco Mas eu achar é massa Agora ele nem jogou Deve jogar Próxima vez a gente tem que jogar Com menos conversa Já tá todo mundo introduzido A gente já começa Já vai falando Enquanto joga Porque você Sabe por que você se garante No game Que a gente vai jogar hoje Aí tá falando isso Aí quer ganhar lá Eu prefiro conversar Que eu não me garanto Tem que estudar Semana que vem Semana que vem A gente vê isso Porque até Seria massa O Yords Participar também Yords Oh my god Body Yords OMG House IPV In the house House também In the house House in the house House in the house House in the house Grande influenciador Influencer Semana que vem A gente tenta jogar O Super Nintendo Tem umas opções De Bomberman Yeah Tiny Toons Eu acho que tem que ter Uma votação Nesses jogos aí Porque Eu tô me sentindo De desvantagem O cara tem um boneco Mesmo em casa Tem um boneco Não quer dizer nenhuma coisa Pra você jogar Não acredito Você já acelerou Esse jogo Eu também tenho As cartinhas de México E não sei jogar direito Mas o símbolo Já tá dentro de você Aquela coisa Do segredo Você pensa Sobre aquilo E acontece Então Você tá vendo Bomberman Já sabe Incorporar Bomberman E jogar É foda Mas a gente Agradece demais A sua participação Hoje E já agradeço De antemão Semana que vem E o resto da vida Também Muito obrigado Muito obrigado Diogo Pelo resto da vida Muito obrigado É a vida É a vida É a vida Toda desde quando Foi fazer o 12 E entrar agora No Nomad Soul Tem sido uma experiência Muito boa Então Vocês vão me ver mais vezes Quem tá assistindo a gente Vai me ver mais vezes Vou estar participando Dessa produção Na parte de comunicação Comunications Comunications E do disco Então Tá começando agora E pra te seguir Como é que faz Como é que faz Arroba Real Diogo Tá aí O link Aqui Real Diogo Já botei o arroba Pra facilitar É Real Diogo No Instagram No Twitter No Facebook E quem quiser conhecer Mais do meu trabalho Também Eu tô no G1 Paraíba Fazendo notícia E também no Mesadrpg.com.br São todos os lugares Que eu estou Só pessoa gabaritada Me vou estar aqui E é que sai Mas só pessoa massa Fica aqui Pois é Mas se quiser achar tudo Eu divulgo tudo aqui Divulgo tudo O que eu faço aqui Não nesse gato Mas aqui Real Diogo Perfeito Diogo Valeu Obrigadão Valeu Valeu mesmo Feliz San João Pra vocês aí Eu também Massa demais Então 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 é isso aí Com essas chamadas Ainda estou me acostumado Desculpa Gente Ei Diogo né Diogo super coração Diogo ajudou muito Ali naquela formação Daquele estudo do 12 Assim Que foi quando a banda Começou a ficar mais Pensando como conceito Assim Além da parte instrumental Diogo deu uma força E veio com muita informação Ele tem muita leitura Interessante Assim Pro mundo da Rieg Então Só somou a banda ali Ele fica ali nos bastidores Mas Fez toda a diferença Pro trajeto da banda Com certeza E tipo Falar assim De nerd pra nerd É mais demais Sempre muito bom Tem nível de nerdice De vez em quando eu apoio Nesse nível de nerdice Aqui Mas Entendo Entendo Eu ainda consigo entender Tipo assim Eu não estou boiando Né Também tem Tem o Yoss Que espero Que em breve A gente vai poder fazer Esse papo nerd Também com ele E Yoss é nível hard Também Outro nível alto Três estrelas Amo Amo Essa semana É isso Semana que vem Quarta-feira Nove horas Tem novamente Twitch 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 Bros Twitch Twitch Homies E o YouTube YouTube Bros Também E Eu nem sei qual o tema Semana que vem Mas a gente inventa Né Não Vou fazer surpresa Porque você não sabe Porque Ele não precisa falar A gente é organizado Só que Tipo A gente esquece Também Mas De todo jeito Muito feliz Também Porque A gente também Não se vê Né Tipo A gente também Está em casa O tempo todo Então Tipo É sempre muito bom Também ver o parceiro Da Nietzsche Louco Igualmente Amanhã tem mais Amanhã tem mais Gravação de vozes Amanhã tem gravação de vozes Para finalizar O EP Já já Vai estar aí No mundão Quem está fazendo a mix É Adriano Casa Caos Ótimo estúdio aqui da cidade Colem lá Ele também fabrica pedais Então Gente boa A gente acredita Na nossa cena E faz investimentos Para fazer rolar Né Agora que estou vendo O próximo live Era para ser Papo com a equipe Do jogo Mas a gente A gente muda Porque a gente manda aqui A gente organiza As coisas certinhas E tal Se Se organizar As coisas certinhas E tal Cada um Cada um faz Como todo mundo É Se organizar Todo mundo joga Todo mundo joga Todo mundo joga Tem esse site Né SNS Ponto Party E aí É nóis Semana que vem Jogando um pouco Também Massa demais Vamos lá Então Você é Quem é você Eu sou Big Jazz E é massa demais Prazer estar com vocês aqui Até semana que vem E vamos embora Né Eu sou Regulate Qualquer coisa Tem coisa aí Novidades E também Nosso estúdio Onde está tudo Meio que centralizado Assim Mas enfim Vocês veem aí Na internet Seguindo a gente Vendo stories Você sabe mais Essas coisas Só pra dar um salve Porque sexta-feira Vai ter grandes lançamentos Vai ter filosofia Lançando música Vai ter bicharte Lançando música Carai Quem mais vai lançar Vai ter Piloto também Lançando música E vai ter uma live Da Mari Santana Brother Tem muita coisa Sexta-feira Nesse nosso grupo Pois é Nesse nosso grupo Aqui da produção Então sexta-feira Vocês vão se divertir um bocado Viu? Bastante coisa Meu Deus Tudo isso agora? Tudo isso Meu meu irmão E não vai E não vai parar Que ainda vai vir Disso da Rieg Ainda vai vir jogo Vai vir o Disso de Filosofina Vai vir o Disso de Mari Vai vir o Disso de Big Jazz Vai ter o do Rieg de novo Vai ir, meu irmão Vai ter a live De Yordes Live de Yordes Exatamente E Yordes acha Mari Eu gosto daquele Eu gosto do Mas o cara fala um negócio E você na hora Você aperta Fica tudo errado Eu não tô tão rápido Mas Hoje mal usei Foi tão lindo Finalmente instalar Esse negócio Mas Hoje Não tive essa dinâmica ainda Tô aprendendo ainda É tanta coisa Você tá dirigindo a live Tá abrindo as coisas Eu te perdoo Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Acontece É live, né? No final Sem problema nenhum Então vamos Simbora, Rieg Ou você vai botar Uma Piada Uma piada pronta Pra gente Desligar Gente, tirei pra vocês Ok, só isso Então É isso, né? Ok, então falou, né? Até semana que vem É nóis Masa demas É TOO MUCH MASS É TOO MUCH MASS É TOO MUCH MASS Ok, ok